Lembre-se de que estou aqui. Eu sou tudo o que você precisa. Meu filho, saiba que pode sempre contar com o meu amor infalível por você. Enchi toda a terra com o meu amor inabalável. Serei o seu refúgio, uma fortaleza contra os seus inimigos. O meu fornecimento inesgotável de riquezas gloriosas o fortalecerá com poder através do meu espírito que habita em seu ser interior. Por meio da sua fé, meu filho encontrará morada em seu coração. As raízes do meu amor estão profundamente enraizadas em você e o estabeleci firmemente no amor. Agarre-se ao meu amor, pois ele transcende todo o conhecimento e o envolverá com a minha presença. Se você confiar em mim, eu o inundarei com alegria e paz e a sua vida transbordará de esperança, impulsionada pelo poder do meu Espírito Santo. A fé se aprofundará em seu ser e os meus dons de cura, poderes milagrosos, profecia, discernimento, línguas e interpretação estão à sua disposição para receber. Salmos 33, versículos 4 e 5 Efésios 3, versículo 20 1 Coríntios 12, versículos 7 a 11 Declaro em oração Fui redimido da maldição da lei Fui redimido da pobreza Fui redimido da doença Fui redimido da morte espiritual Venço todos os obstáculos, porque aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Fui redimido da morte espiritual Fui redimido da morte espiritual Fui redimido da morte espiritual